Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World. Galera, vamos aqui, eu tô com um setzinho meio mix, né? Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tô com um hammer, martelo de água, galera, com 572 de ataque e 90 de elemento água. O monstro que a gente vai enfrentar é fraco contra água. Eu tô com partes do cuticu com uma luva aqui do questodonte, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês porquê. Tem resistência a fogo, né? O monstro que a gente vai enfrentar é de elemento fogo. A gente precisa de uma resistência. Olhar crítico aumenta a afinidade em 3%, né? 3% a mais de chance pra dar ataques críticos. Surto de Vigor, né? Que acelera a regeneração de Vigor, né? Que é a estamina. Prolonga a duração dos efeitos de alguns itens. Isso aqui é bem interessante. E, galera, a luva do questodonte, ela me dá isso aqui, ó. Deslizar aumenta a afinidade por um curto período. Ele me dá 30% de afinidade ali num curto período, galera. Se eu fizer uma deslizada. E como o mapa que a gente vai enfrentar o monstro, ele tem muitos pontos de deslizar, eu vou poder ativar esse skill aí várias vezes, né? Pra poder dar mais ataque crítico, né? Então é bem interessante aí essa luva do questodonte no começo. Primeiro deixa eu falar aqui com o tiozinho. Vamos ver o que ele tem pra mim. Beleza. Pode começar a florescer de verdade. Eu não pude esperar no momento. Preparei uma missão rapidamente. Você poderá se inscrever. Ah, tá. Em clínica espinhosa. Bom, a gente não vai fazer essa clínica espinhosa aqui. A gente vai fazer outro monstro, que eu já estou preparado, né? Estamos tentando determinar como aumentar os tipos de frutos e frutos. Ah, beleza. Mas para isso precisamos de muito... Ah! Ah, tá. Ela vai pedir uma quest tranquila, né? De botânica aí, no caso. Vou ter que trazer algumas ervas aí pra ela. Mas agora não, né, galera? Agora a gente vai caçar o bichão aí. Vamos falar ali com o comandante? Opa, com o comandante não. Com o líder, né? Sei que... Beleza. Ei, bem-vindo de volta. Estamos quase terminando de deixar a base segura. Só falta fazer uma coisa. Isso mesmo. Seu velho amigo Anjanaf. Amigo nada. Sai fora. Então, vamos lá. Antes de tentarmos capturar a Zora Magdaros, precisamos eliminar aquele Anjanaf. Não podemos deixar que ele interfira. É um adversário perigoso. Então, fique alerta, né? Com certeza. Já estou indo aí, bem preparado, né? Ah, o chefe disse que começou a botar mais miauteína nas suas refeições pré-caças. Seja lá o que isso quer dizer. E acho que ele quer dizer proteína ali, né? Só que aí, como o chefe é um gato, né? É miauteína. Disse que isso vai ajudar você a caçar. Em todo caso, dê uma passada na cantina e veja com seus próprios olhos. Beleza. Bom. Então, o monstro com Anjanaf não deve ser fácil de abater. Lembre de tudo o que aprendeu. Não deixe nada de volta! Esse objetivo é urgente, então deve ser sua prioridade máxima. Use tudo o que puder e dê um jeito naquela besta. Né? Então, vamos lá, galera. Vamos lá pra cantina, né? Vamos lá pra cantina, né? Vamos lá pra cantina, né? Defender a base. Ah, beleza. Então, vamos pra cantina. E o Anjanaf é um monstro que eu já enfrentei aí, né? Com o meu outro personagem. Tenho uma certa experiência com ele aí, mas vamos ver como é que eu me saio, né? Às vezes ele costuma dar umas... Ele faz umas pilantragem, né? Certo, camarada. O último passo para garantir as defesas de Asterra é dar um jeito naquele Anjanaf em Crenqueiro. Nós temos isso! Você ficará bem, tenho certeza. Apesar dele ser um monstro terrível, que parece uma bola gigante de algodão doce com dentes bem afiados. Por isso que eu gosto de falar com a assistente, galera. Ela tem umas colocações muito boas aí. É uma bola de algodão doce com dentes afiados. E que solta fogo ainda, né? Então vamos lá, galera. O Anjanaf invasor. Vamos lá caçar esse Anjanaf. Nosso primeiro Anjanaf aí, que a gente vai caçar aqui na série. Eu estou tentando dar uma acelerada aí na série, galera. Mas eu fiquei uns dois dias sem gravar. Ah, tá. Agora eu tenho mais ataque médio, né? Então é isso que ele falou que ele ia colocar mais minha Alteína, né? Agora tem ataque e defesa médio, se eu quiser ali também, né? Então vamos só aguardar aqui a quest voltar. Eu estive um pouco mal aí, galera. De saúde ainda não estou 100%, né? Então eu fiquei aí dois dias sem gravar. Não pude gravar o Monster Hunter 4 Ultimate. E não pude gravar o World também, né? Não estava nem conseguindo falar direito. E agora... Agora deu tudo certo, então vamos lá. Vamos lá caçar esse Anjanaf. Vamos ver como é que eu me dou, que esse monstro aí às vezes ele tem umas cartas na manga ali, né? Conforme a gente for lutando eu vou dando algumas dicas também, né, galera? Como enfrentar aí o Anjanaf. Tenta dar uma acelerada na série, não tenho certeza se eu vou conseguir. É porque está chegando uma DLC e eu preciso pegar ela também, né? Com esse personagem. A nossa prioridade número um é segurar a base por tirar aquela Anjanaf. Ah, beleza. Use tudo que estiver à sua disposição. É assim que funcionam as coisas aqui no Novo Mundo. Então, vamos lá. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Primeiro. Ah, eu esqueci um item, galera. Eu bolei uma estratégia e esqueci um dos itens da estratégia. Deixa eu ver se eu deixei no baú. Deixa eu ver. Vou lá no lugar vazio. Não. Só tem o barril. Era para eu ter trazido aí a bomba, né? Para poder explodir o Anjanaf quando ele dormisse, né? Mas eu esqueci de trazer a bomba. Não tem problema não. Eu estou aqui com a pílula demoníaca, né? Que aumenta um pouco o meu ataque. Acho que ela seria a Demon Drug, né? Dos outros Monster Hunters. E ela dura pela quest inteira, né? Então vamos usar já. Pera aí. Ah, tá. Aqui temos uma pegada do Anjanaf. Aqui temos mais uma. Beleza. Ah, já é o suficiente para os Scout Fly me levar até ele, ó. Só vamos fazendo aqui o nosso caminho pegando coisas necessárias, né? Com o mel e tudo mais. Beleza. Vamos pegar isso aqui. O botarinho não deu. Temos uns Jagras aqui. Ah, cara. No modo de batalha, os Scout Fly ficam com medo, né? Deixa eu só me afastar. Os Scout Fly aí me mostrar novamente o caminho. Cadê esse Scout Fly? Temos uma pegada aqui. Temos por aqui. Ah, tá. Não. É por ali o caminho. Só pegar a pegada. Porque vai evoluir aí o nível de pesquisa que eu tenho sobre o Anjanaf, né? É, evoluindo esse nível de pesquisa, quando eu entro numa quest mais pra frente, galera, com nível muito alto, os Scout Fly já pegam ali o cheiro do Anjanaf, né? Ah, tá. O Anjanaf começa nessa área, galera. Então, pegando as coisas aqui, eu vou deixar vocês com a apresentação dele, né? Vamos lá. Vamos lá. Tá aí, galera. Vamos lá. O Anjanaf não está nada feliz, né? A gente deslupou ali um monte de pedra nele. Mas ele acabou com o Great Jagas ali, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Beleza. A afinidade está bem alta agora, né? Por um curto período de tempo. Então, deixa eu aproveitar aqui. Quero montar nele, se eu consigo. Pera aí. Vou pegar aqui a rampinha. A ativa. Aí, montando. Vou pegar aqui. Mudar de lugar, né? Assim que ele for dar um golpe perigoso aí. Mudar de lugar de novo. Vamos batendo. Ai, caramba. Nossa, isso pegou uma estamina toda, mas eu não apertei nada. É, isso foi estranho. Eu devia ter mudado de lugar, mas agora... Poxa, ele bugou. Está girando feito besta ali, ó. Vamos ver se eu consigo derrubar ele quase com sem estamina ali, né? Sem estamina nenhuma, galera. Opa, aproveitando aqui. Estou batendo bem rápido. Vou apertar o botão bem rápido. Ah, não. É, um time não tinha mais o que fazer. Ele tinha estamina nenhuma. Não sei como ele conseguiu. Vamos dar uma cuidada aqui. Beleza. Não, não. Pode ir embora. Ele vai fazer muito esse ataque aqui, galera. Esse ataque aí eu... Ah, pera. Volta aqui. Ui, a gente está doido. Ah, não pegou o último hit ali, que dá mais dano. Ele gritou bem na hora para cancelar meu ataque. Então, vamos lá. Ele está indo. Confiar a lâmina e a gente vai atrás dele. Ah, minha estratégia deu certo em partes, né? Vamos aproveitar e pegar o Carve do Miss Jagas, né? Talvez ele está de graça. Eu queria realmente montar nele, mas não sei porque ele pegou muita estamina mesmo, né? Um ataque que ele deu ali já me deixou com quase nada de estamina. Ele não teve muito o que fazer, né? Mas a gente vai tentando. Talvez eu consiga montar outra vez. Vamos lá, galera. Samambaia d'água. Deixa eu equipar aqui o Flash Pod. A gente poder cegar ele quando possível. Deixa eu pegar aqui o minério. Sempre vão pegar, né? Cadê você, Anjanaf? Ah, ele está aqui. Ele está aqui atrás, ó. O mapa está durando e ele está parado ali esperando para fazer uma surpresa, né? Beleza, ele acertou dois golpes em mim ali. Não gostei disso. Nossa Senhora, peraí. Beleza. Tem que ficar de olho nele porque ele foi para o outro lado ali. Ele está muito esperto agora. Deixa eu tomar cuidado. Cancelou eu no curar ali. O que é da mãe? Ah, não. Não posso ficar nesse charge do Hammer aí. Deixa eu me curar primeiro. Vamos a mais um. A gente vê o que faz. Ah, não era para cair. Agora que caiu, vamos dar a volta. Vamos ver se eu consigo pegar ali de surpresa. Não preciso de nada, ó. Então não vale se eu mexer ali. Por aqui. Eita só. Tentando me pegar do outro lado já. Vamos lá, abarretado. Vou levar mais um aqui nas patas dele. Quem saiba eu não consigo derrubar. Pegou ali, não num lugar crítico, mas pelo menos um dano, né? Não é do que nada. Ah, não. Opa, vai embora. Até calei o fogo. Quero ficar na frente disso, não. Eu estou indo com essa armadura do... E aí, galera. O Kuluya. Nossa, veio no alto. Olha lá. Se você ficar muito tempo no chão, ele já dá esse ataque aí. E dá um dano absurdo esse ataque. Estou para a armadura do Kuluya, porque ela tem... Porque ela tem um pouco de defesa contra fogo, né, galera? Ele, por acaso, vai acertar ali algum daquelas chamas dele. Vamos ficar um pouco mais tranquilo. Vamos esperar ele descer. Lá em cima não está dando muito certo de frutar, não. Espera ele pegar a minha target. Beleza, pegou. Vai dar o Kuluya. Vamos lá dar uma rameirada nele. Fritou. E saiu fora. Nossa, eu estou batendo muito pouco nele. Acho que eu preciso ir para um local mais aberto. Deixa eu pegar esse aqui para ver se faz alguma coisa. Não, não fez. Ah, peguei umas faquinhas. Opa, temos aqui um amigo, o Thor, galera. Eu não tinha visto, não, o gatinho do Horizon Zero Doll ali. Provavelmente deve ser offline de alguém que eu joguei junto, né, online. E aí ele está me ajudando aí nessa quest, né. Não sei de quem seria esse gatinho Thor aí, né. Ah, ele caiu na armadilha com eu muito longe. Não dá nem para aproveitar um dano nele aqui. Não é diferente. Ah, não bast dai начинаo. Ah, mas amante ele. Ah, pega uma atada e toma. E lá... Beleza. Ótimo, agora de me concentrar eu não quero perder esse mount, já perdi um né, vou dar um brado aí sozinho na parede, opa, o Thor tá ajudando também ali ó, eu quero o merengue, peraí, vou mudar de lugar, dá pra cabeça, né, agora eu errei um pouquinho o tempo, mas ainda dá pra a gente englobar ele tranquilamente, não, 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 mas que porravo, beleza, carregar o hammer, carreguei pouco ainda, dá pra carregar mais né, aonde a cabeça dele, isso tá de brincadeira né, por isso quando eu consigo derrubar, não vai dar ó, porque ele vai levantar, sabia, eita, só a cabeçada sugou né, a mordida não sugou nada de HP ali, que estranho, sai fora daqui, é louco, deixei o HP, reforma nessa hora, ah, mordida chata, ó lá, ele derrubou, ele já tenta fazer isso daí, ficou muito cuidado com esse golpe dele, vamos lá, Spine Meteor né, solta ali o ataque que era, que ele era, alter arte né, no, no, no double cross, nossa, agora tá apanhando, tá sentindo bem agora, acho que a gente deve estar bem fraco já galera, vamos lá, deixa eu ver se dá pra deslizar aqui, não, sem chance, deslizar acho que é só um pouquinho mais pra cima aqui, hein, ah, fugiu, beleza, vamos lá, vou aproveitar pra afiar minha lâmina, porque ele vai parar na clareira que tem ali em cima, aí é bem próximo né, a gente já vai e já enfrenta ele, vamos lá, partes do genafio, vamos pegar mais aqui, vamos pegar mais, ai caramba, eu tô com o item errado aqui, coloquei visão que era cápsula de lâmina, atacando outra cápsula lá, vamos lá, vou pegar minha cabeça, ótimo, ah, pegou um stun, agora eu vou aproveitar, tá, acho que agora dá pra completar o stun né, galera, vamos ver, mais um, que ele é pior, não pegou o último hit, que é o mais forte, tá, os hits ainda pegou um flash ali, errei, errei, errei de novo, ele virou a cabeça ali, haha, tá, vamos dar esse ataque aqui, agora pega, maravilha, tá apanhando bem agora né, aí, nossa, tá apanhando demais agora, a cabeça dele ficou pra dentro do cenário ali, não vai dar pra entender muita coisa né, ai, não pensei que ia sair, eu devia ter colocado pro lado, tá mancando já, deixa eu acompanhar você aqui, haha, nossa, agora ele apanhou bastante hein, deu uma sequência de golpes na cabeça dele ali, na pata né, ele caiu, levantou, caiu de novo, agora ele apanhou bastante, vamos lá atrás dele, acho que ele tá indo em direção ao ninho dormir, o ninho fica bem longe, fica lá em cima né galera, então vamos lá atrás do Anjanaf, tem mais um bicho ali que subiu, não sei o que que era, a não ser que eu vi, não sei se eu vi direito, não interessa, o que a gente precisa se preocupar aí é com a Janaf né, olha lá, acho que era o Ratalos ali hein, acho que era o Ratalos que passou ali em cima, eu quero a distância do Ratalos por enquanto, ele dá muito dano, até dá pra caçar né galera, mas é muito problemático, ele dá um dano absurdo, deixa eu pegar aqui o, não, peraí, ah, ele tá ali embaixo ó, deixa eu fazer o seguinte, peraí, ah, não vai chegar até lá, Oxi, tá indo embora? Ele deve chamar a atenção dele pra vir atrás de mim, ele resolveu ir embora ali, deixa eu ver, vamos agilitar, tá? Opa, tá esperando ali ó, vamos lá então, errou, agora vai tomar uma retada, nossa senhora, agora ele apanhou, caramba, agora ele apanhou, gostoso, vamos de novo, nossa, é muito gostoso fazer esse golpe, aí, vamos de novo, acho que o Lyra ali derrubou ele né, Ah, não pegou os últimos hits, nossa senhora, tomou uma retada com o Flash, acho que falta pouquíssimo aí pra gente finalizar ele ainda não, é um belo dano aqui até, Agora ele tá apanhando demais, eu ia tentar capturar ele, mas ele tá bem bruto, não sei se vai dar não, acho que eu vou tentar finalizar mesmo, vamos lá, vou tacar aqui umas nós né, ou seja lá o que for que a gente tá equipado aí no Slinger, Peraí, deixa eu carregar aqui o escudo, não meu filho, não, segura no R2, aí sim você usa o golpe, não, se mandou, Dessa vez ele realmente tá indo pro ninho, olha lá, subiu, o ninho dele ali em cima, ó, deixa eu ver, tá pra afiar a lâmina, vou chegar dando um Super Pound né, já que eu esqueci a bomba, a gente dá um Super Pound, lembrando que o, qualquer monstro né, tomou dano extra né, quando toma um golpe quando tá dormindo, ou até explosão né, toma um dano a mais, deixa eu ver se eu consigo acertar aqui, nossa, não, a distância foi curta demais, vamos um pouco mais pra frente, agora vai hein galera, só faltava uma mesmo, tomou já logo o golpe mais forte do Hammer, bem na cabeça e dormindo ainda né, então tomou um belo dano aí, tá aí galera, finalizamos o Anjanath, daí eu vou formar ele, vou fazer algumas armas dele, vou fazer a armadura né, porque pra monstro de fogo né, acho que é o primeiro ali que eu tô enfrentando, bicho, monstro elemental né, pegar aqui, era, mais planta aqui, mas tem que ver pra que serve essa planta também né, não tô lembrado, não tô lembrado não, na verdade eu não sei né, ah tá, aqui desce, peraí, aqui ok, ah tá, aqui é o lugar pra descer também, deixa eu ver se tem alguma coisa pra me pegar aqui né, acho que não, vamos lá, tá, o gatinho do Horizon Zero Dawn, bem bacana galera, apareceu aí do nada no meio da quest, lembrando que eu não consegui pegar ele na DLC né, a DLC era temporal né, ela passou depois de um tempo, e eu não consegui pegar ele, infelizmente né, beleza, peguei uma presa de Anjanath, ele tem bem, bem chato aí de pegar, beleza, vamos salvar aqui o jogo, ele deu até um pouquinho mais de problema do que eu imaginava galera, eu lembro que, se não me engano, de lança, eu consegui caçar ele bem mais rápido, tá rolando essa serinha aqui galera, porque vai ter história depois disso, se os personagens estiverem conversando entre si né, eu não vou falar nada, mas se for apenas texto, aí sim eu falo né, porque se o personagem estiver falando, e eu ficar falando ali em cima também não fica muito legal não, vamos ver aqui, o pessoal tá tudo pronto pra guerra, tem vários canhões aqui na vila agora, olha, olha a munição ali, opa, nós temos muito a discutir, todos os preparados são completos, e eu tenho todos vocês que agradeceram por trabalhar em uma vez para fazer isso acontecer, eu estou especialmente impressionado com o 5º, por procurar Anjanath, apesar de ser novo aqui, isso é um pouco mais de miseria, entre nós e capturando a Zora Magdares, bem feito, quando vai Zora chegar à grande ravine? precisamente no dia, bom, vamos atravessar a operação uma última vez, então, nossos pesquisadores vão se reunir no site, uma vez que o espírito aparece, a operação vai começar, então, nós construímos duas barreiras no caminho do objetivo, a sua objetivo é parar na primeira barreira, inicialmente, com o canão e com o fogo, então, restaindo com o cordão, mas, há uma chance, que isso vai acontecer, se assim, vamos iniciar a fase de montagem da operação, durante essa fase, nós tentamos tentar reduzirá-la mais um pouco, para que possamos melhorar, para que possamos ter uma chance de reduzirá-la na segunda barreira, para que possamos, então, faça o que você precisa, e seja preparado para conduzir a sua pesquisa, no site. Não se preocupe, comando. Tudo será em ordem. para que possamos ter uma chance de reduzirá-la na segunda barreira, não, vamos enfrentar esse bichão aí com tudo, né galera. Bom, eu vou ficando por aqui galera, espero que tenham gostado da caça ao Anjanaf, né, e se gostaram aí galera, se inscrevam no canal, aí caso não sejam inscritos ainda, né, para acompanhar essa série e outras, né, eu não estou conseguindo postar aí a do Monster Hunter 4 Team Mate, mas eu não desisti da série e nem vou, né galera, logo mais, sai aí mais episódios também do Monster Hunter 4 Team Mate. Nos vemos aí na próxima caçada Hunters. Eu vou ficando por aqui, Falou! Fui!